Partido da República, o Brasil no caminho do desenvolvimento. Nós não podemos falar do IPL e do IPR sem falar dele. A sua história política se confunde e se funde com a história política do partido. Filhado desde 1989, assumindo a presidência nacional do partido no ano de 2000, já no ano de 2002, tira o partido chamado Partido Lanico e já constrói o partido grande que temos hoje, a quinta maior bancada do país. É ele que queremos ouvir agora. Vamos chamar para sua saudação o nosso grande líder, deputado-geral Valdemar Costa Neto. Bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento especial aos jovens aqui presentes. Cumprimentar nosso presidente, o doutor Sérgio Tânia. Cumprimentar nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária. Cumprimentar nossa deputada estadual, Patrícia Lima. Cumprimentar o presidente da Câmara da Cidade de São Paulo, o vereador Antônio Carlos Rodrigues. Cumprimentar nosso companheiro, o vereador Toninho Maiva, vereadora capital. Cumprimentar o professor Marcos Sintra, que é nosso vereador e secretário municipal do trabalho da Prefeitura de São Paulo. Cumprimentar o vereador Aguinaldo Timóteo. Cumprimentar o vereador Quinto Jumiga. E cumprimentar o prefeito de Capão Bonito, Júlio Fernando Calvão. Cumprimentar o prefeito de Arujá, meu amigo Amel Balini. Cumprimentar nosso vice-presidente nacional, Devert Géverson Traveiro. Cumprimentar o paralímpico do BR, Jovem André do Pancurado. Representante do prefeito de Itacoaxe, tudo a formar uma farmácia, o vereador Doutor Roque. Cumprimentar o vereador Adalto Gonçalves, membro da executiva estadual do BR. Vereador Oswaldo Virgínio, presidente da Câmara do Cusazzo. Vereador Alexandre da Farmácia, presidente da Câmara de São José dos Campos. Vereador Josias Vinicius, presidente da Câmara do Cruzeiro. Vereador Odair González, da Câmara Municipal de Santos e membro do nosso diretório estadual. Cumprimentar o Paulo Carvalho, membro do nosso diretório estadual. Oswaldo Aroufra, nosso vereador de Jacarei, membro do nosso diretório estadual. Cumprimentar o doutor Ricardo Porto, nosso assessor jurídico do partido. O Rônomo de Carvalho, nosso consultor de marketing. E cumprimentar todas as mulheres, todas as senhoras aqui presentes. Em nome da Maria Lúcia Napoli, presidente do BR de Mairi Moran. Cumprimentar, fazer um cumprimento especial ao Everton, que está assumindo aqui hoje. O Everton Rúster Barros. Ao Pietro Maronchi. Ao Evaldo Mendonça. Ao Tiago Bertanha. Ao Abel, ao Abel Franco Larini. E ao Rodrigo Reis. E a todos os outros membros do Conselho Jovem. E quero aqui adiantar. Como o PR Jovem de São Paulo partiu na frente. Nós temos outros movimentos nacionais e outros estados também. Mas nós sabemos que não tem a organização que vocês estão montando e pretenderam fazer. Eu pensei com o nosso presidente, com o nosso presidente Sérgio Dânia. A nossa função é essa na Brasília. Nós deveremos ter uma convenção nacional o ano que vem no partido. Com a presidência da República em Brasília. Na véspera dessa convenção nacional, nós vamos promover o encontro de todos os PRs e todos os estados do Brasil. Vamos reservar no nosso diretório nacional, no nosso diretório nacional, duas vagas para dois membros dos representantes que serão escolhidos em Brasília. Dois membros dos representantes. Muito bem. Acho muito importante, quero cumprimentar aqui também a sua família que está te acompanhando, a sua mãe, toda a sua família. Muito obrigado pela presença. E colocar a nossa estrutura nacional à disposição de vocês. Está aqui o Fábio também, que é nosso companheiro antigo, do PL, é vereador em São Caetano do Sul. Nós temos muita gente boa para ser com o Caetano. E o país precisa melhorar. Vocês têm visto, o Congresso manda bem. Porque a formação política no Brasil não tem sido trabalhada como vocês pretendem trabalhar. Então, eu quero dizer para vocês, para ser breve, ter muitos companheiros para falar. Temos o nosso presidente nacional, o Sérgio Dânio, que vai falar para vocês também. E dizer para vocês que nós vamos dar toda a estrutura necessária para que vocês façam um grande trabalho. Toda a estrutura necessária. Quero que vocês contem com a nossa direção. Vocês têm aqui o Tadeu, que é o nosso presidente José Tadeu Candelária, que é um batalhador e que vai se dedicar a isso. O Tadeu é o nosso primeiro vice-presidente nacional do partido. Tem condições de acompanhar o trabalho com vocês. Vamos estruturar, vamos fazer um trabalho para que a gente possa dar uma grande contribuição para São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. O Brasil no caminho do desenvolvimento. O Brasil no Brasil não é o Brasil. Tendeão também. Tem half-issão. Tendo que a gente possa dar uma grandeziação. Obrigado.